Eu acho melhor manter a paciente internada com mais um período de tempo só por garantir a epidemia. O que que você acha? Ah, tem razão. O procedimento foi complicado mesmo. Mas deixa comigo, Ricardo. Eu já falei com o marido dela, tá? Jânio? Estávamos à sua espera, Ricardo. Não, não vai me dizer que... Infelizmente, Ricardo, o material se perdeu. Nenhum óvulo da Beatriz foi fecundado. Ô, Ricardo, não fica assim, vai? Pai, a gente sabe que logo, logo o procedimento pode se repetir, não é? Claro, só o tempo do ciclo da Beatriz, não é? Quantas vezes já passamos por isso, nem todo procedimento dá certo, não é? Mas nenhum deles que me atingisse tão diretamente como esse. Vicente deve estar satisfeito, não? Não subestime a nossa amizade, Ricardo, por favor. Não me dá nenhuma alegria ver o seu sofrimento. Agora, eu acredito sim em intervenção divina e acho que isso pode ser um sinal de que as coisas talvez não devam acontecer dessa maneira. Desculpa, Vicente. É que só de pensar na hipótese de que eu não posso realizar o sonho de ter um filho do Daniel, olha, eu não posso nem conceber essa hipótese. se a ciência me dá esse direito, se ela me favorece, se ela me dá essa chance, por que não? Porque eu não posso. Tomara que vocês não tenham... Vocês nunca tenham ideia do que eu estou sentindo agora. Ricardo, calma. Meu amigo, calma. Ei, ei, ei. Ô, meu amigo. Calma, ei. Não tem nenhum motivo clínico pra você desistir dessa ideia. É. Você pode sim realizar esse sonho, hein? Não é essa a minha dúvida. Fica tranquilo. Não, o sêmen do Daniel continua em perfeitas condições. Só uma parte foi utilizada, né? O resto só tá preservado. Sabe disso, né, Ricardo? A fertilização vai acontecer em algum momento, né? Mesmo que você não use os óvulos da Beatriz, se for o caso, você pode escolher outra mulher pra essa inseminação. Não, não. Isso não. Isso. A Beatriz ficaria muito machucada, muito abalada. Ela quer essa criança tanto quanto eu quero. Isso é verdade. Ela amava muito o meu amigo. Mas, gente, peraí. Não vamos fazer drama, não, disso? Vamos pra frente? Isso. Esse sonho do Ricardo tá sendo só adiado um pouquinho. Vamos lá. Pronto, olha, se você quiser eu dou a notícia à Beatriz. Eu digo que o procedimento vai ser repetido. Não. Pronto. Não, não, não. Sente. Eu me sinto no dever de dar essa notícia a ela pessoalmente. Faço isso. Assim que eu chegar em casa, eu faço isso. Beatriz. Peraí, só um minuto. Pera, pera, pera. Beatriz, tira esse sorriso da cara. Você tá diante de uma clínica. É uma situação solene. Ué, a pessoa tem que ter um jogo de máscaras pra cada situação. Assim? Isso, assim. Pega bem. Isso, é o lado direito. Tá pegando a logomarca lá no que tá, né? Isso, tá linda? Parece uma rosa. Tá bom, agora chega. Tá bom, chega. Ricardo Aguilar é um homem discreto, é um cientista. Ele não gosta, nem precisa desse alarde todo em torno da clínica dele. É, não é bom perturbar um lugar de trabalho tão importante, não é, mamãe? Basta registrar que é aqui, nesse templo de milagres da ciência moderna. Anota. Isso é bom. É. Tá? Que a minha filha, Beatriz Cristina, vai dar a luz ao herdeiro Aguilar. Vamos, pega as suas coisinhas rápido. Vai, vamos, vai. Vamos na ponta. Eu já liguei, eu já liguei o vermelho no preto. E esse amarelo também funciona. Chora, desgraçado! Calma, Aguilar. Calma. Calma. Tenho que ligar quatro câmeras, não liguei nenhuma. Calma, você escuta. Você escuta, estiver funcionando, já é alguma coisa, né? Alô? Testando? Testando, alô, Beatrizinha, alô? Alô? Alô, Beatrizinha? Beatrizinha, vamos roubar tudo. Vamos roubar tudo antes que o Ricardo se desfaça dos móveis de Francisca. Vamos, mamãe, vamos. Idiotas. Beatrizinha, vamos roubar tudo. Vamos roubar tudo antes que o Ricardo se desfaça. Droga! Desgraçado, eu vou te processar. Eu vou processar. Não existe mais gente honesta nesse mundo. Desgraçado.